O senhor declarou que em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o senhor iria em Bolsonaro pelas coisas boas que ele fez. Queria que o senhor falasse sobre o que o senhor vê de bom no governo Bolsonaro. Eu vejo as iniciativas dos ministérios considerados ministros que são auxiliares do presidente da República. E cito, por exemplo, a atuação que é digna de elogios do ministro da Fazenda. E se nós formos realmente fazer o levantamento, nós vamos ver que houve a prática de atos positivos, buscando, como eu disse, dias melhores para essa sofrida República.